Você fala também dessa coisa de internacionalizar a marca Vasco? O Vasco precisa renacionalizar a marca Vasco, antes de internacionalizar. Renacionalizar. O Vasco tem uma loja em Brasília, duas lojas em Vitória, uma loja em Manaus. Sabe quantas lojas tem em São Paulo? Nada, zero. Quantos caras acabam em São Paulo? Vai lá ver se o nosso rival não tem loja lá. Tem na rodoviária, tem no aeroporto. Tem na porra toda, amigo. Eu vou no shopping Eldorado, lá onde eu moro em São Paulo. Tem na loja da Bayard com a camisa do Flamengo na porta. A gente precisa renacionalizar o Vasco antes de internacionalizar. O Flamengo, que está na maior fase da vida deles, quatro anos desde 2019, na maior fase da vida deles. Tem um cara lá para internacionalizar a marca e está tentando e está apanhando. Porque é difícil para caramba. Porque os jogos do Brasil passam num fuso horário difícil para a Europa. Os caras não vêm. Se aqui a gente pede o torcedor para o Liverpool, imagina na Europa. Se aqui você pede o filho de um... Esse negócio de internacionalizar é um problema para o Vasco lá na frente. Lá daqui a anos. Tomara que daqui a cinco anos, seis anos, a gente tenha um plano de internacionalizar. Fazer um amistoso com um time de não sei o que lá. Talvez. Tomara que a gente tenha. Antes a gente precisa renacionalizar. Porque a gente precisa trazer os torcedores do Brasil inteiro de volta. Porque esse cara que a gente vive dizendo que o torcido do Vasco é nacional, o filho do Vitor Roma de Manaus, o filho do Vitor Roma da Bahia, o filho do Vitor Roma de Brasília, o filho do Vitor Roma do Recife, esse cara talvez não vá ser Vasco. Porque hoje, qual é a razão que ele tem de ser Vasco ali no pai dele de ser Vasco? Nenhuma. Esse cara não vai ser Vasco, porra. Então, renacionalizar. Isso pode virar, JP, um risco para a gente bizarro. Por quê? Porque a gente começou, a gente tem mais torcida fora do Rio do que no Rio. Essa segunda geração, terceira geração do torcedor do Rio pode não ser Vasco. E se continuar assim, provavelmente não será. E no Rio, a gente não tem mais conquistado torcedor. É difícil conquistar torcedor aqui hoje. A gente não combate aqui. Um dos caras que eu conversei sobre mercado publicitário me diz o seguinte, cara, bom, o Memas é Belo Horizonte e Minas e Rio Grande do Sul. Porque são dois tendo na porrada, o cara vai para torcer nos dois. Tipo o Banrisul lá no Sul. A gente precisa voltar a bater aqui, cara. A gente precisa voltar a bater aqui. A gente precisa voltar a bater com os caras aqui. A gente vai no Santos Dumont e tem uma loja do Flamengo do lado do Fluminense, no Santos Dumont. A gente não tem um quiosque lá. E os caras estão lá. Os caras estão no Maracanã. Por isso que a briga do Maracanã é tão importante. Muita gente diz até, desculpa te cortar, mas falando sobre esse aeroporto, rodoviário, é que talvez essa loja não dê lucro. Mas é importante, estrategicamente, você estar lá para fazer presença. É verdade isso? Que de vez em quando é melhor empatar para estar ali presente do que não estar? É verdade. É verdade. Mas eu acho que as lojas passam muita gente. Loja tem muito a ver com o ponto. Mas tem que estar... A gente tinha construído um modelo no Vasco. Como o modelo do Vasco de licenciamento não deu para a gente franquear, não deu tempo para a gente franquear, a gente tinha criado um modelo de quiosca. Desenhado por quem? Marcelo Azalim. O quiosca tinha criado um café do Vasco junto com a loja no quiosca, que é do caralho. Do caralho. Café do Vasco junto com a loja do Vasco, pequenas lojas do Vasco, para a quiosca, em shopping. Genial. Genial, Marcelo Azalim. Genial. Que a gente tinha que estar lá. Porque quando o cara não tem, a gente não quer botar lá, não tem dinheiro para botar lá, o cara põe no quiosca, que é mais barato, que é mais acessível. Mas ele está lá, ele está presente ali, ele está batendo ali. Eu, quando eu vou no Santos Dumont, eu uso o Santos Dumont toda semana, eu venho aqui, eu ando para o lado de cá, porque eu não quero passar na vida das lojas dos dois, lá do outro lado. Fico puto. Então, assim, a gente tem que renacionalizar, tem que internacionalizar a marca agora. O Vasco precisa voltar a ser nacional. O Vasco precisa voltar a ser nacional, porque hoje não é. Não é nacional. O Vasco é, tem uma torcida nacional, ainda tem uma torcida nacional, mas não tem consumo nacional. Só para entender a diferença, é importante. Uma coisa é você ter torcida nacional, tem consumo nacional. E essa falta de consumo, é porque, aí é uma crítica que eu acho, eu tenho até propriedade para dizer, é difícil consumir produto do Vasco? E eu digo que é difícil, não pelo produto, mas pela logística. Não, é difícil. É difícil. Porque esse produto tem a vera, tem de tapete para cachorro, a camisa. Melhorou muito isso, melhorou muito. Mas é difícil, mas assim, é um processo que se retroalimenta, JP, porque se o time vai melhor, mais gente quer comprar, tem mais procura, o cara abre mais loja. Mas não é mais difícil comprar? Não, mas olha só, se o cara tiver muita demanda, é... Porque a camisa, por exemplo, vamos usar a camisa de jogo. Quantas vezes, você já não ouviu, o cara fala assim, pô, fui numa loja do Vasco, queria comprar aquela camisa preta, de manga longa, não tinha meu tamanho, não tinha... É para entregar a sistemática, a sistemática tem a ver com aquilo que eu falei no início, né? O licenciado, que é o dono da loja, ele compra... O Bruno entregou o nome do café aqui, falou que era Café Expresso da Vitória. É. É o Bruno... O Bruno que mandou. O licenciado, ele compra da capa e ele distribui. E esse cara, para comprar, ele tem que ter segurança de comprar, entendeu, JP? E ele tem muita insegurança porque o time vem muito mal. Então, é um processo que se retroalimenta para baixo, isso que eu estou querendo dizer para você. E eu quero criar... A gente tem que criar um processo que se... Para a gente apontar o vetor para cima, o time tem que voltar a ser time. Por isso que eu falei, cara, se você traz o Paier lá na frente, primeira contratação, Paier, porra, caraca, tal. Aí, a massa vem junto, o conteúdo do Vasco é foda. Agora, eles estão apanhando há 23 anos apanhando. É difícil vir junto. É muito difícil vir junto. Então, existe um ponto que é você criar... É difícil comprar? porque tem pouco lugar para comprar. E você precisa criar um modelo de abertura de mais lojas. A gente até... O Fábio fez um trabalho dentro da problemática que a gente tem, ele abriu bastante lojas. Mas, e aí, tem uma coisa que eu concordo na tal da entrevista do diretor de comercial, é que quando o time melhora, realmente, tudo vem, né? Não tem... Sem o time, é muito difícil você fazer a coisa acontecer, entendeu? Tem muita frustração o tempo todo e você é atacado. Eu vejo, às vezes, quando o pessoal reclamar dos postos que tem... Pô, eu acho na merda que ela põe posto. As pessoas têm que entender também para tentar ajudar. Está em contrato isso, às vezes, entendeu? Você assina um contrato com um licenciamento e que está no contrato, olha, tem que fazer dois posts por semana para mim. E, porra, cara, aí tem que fazer, está no contrato fazer. O ideal seria chegar no cara e falar assim, meu irmão, vamos acumular esses posts para daqui a três meses. Mas aí, tem a linha que pensa assim, o Vasco está melhor, então eu não vou fazer, entendeu? Então, o futebol, ele trava muito as iniciativas, né? E acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no Arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí! E aí